Nós somos ACR. Troca em direção. Jê entra batendo do lado da bandeira. Consegue vencer o touro. Ele puxou o cabo de arco. É o alô, o alô no escalo de São Paulo. Ele teve jeito. Abriu o abrigo pro seu balanço. O banheiro pegando. Aí, banhadeiro. Na contramão. Rebobõe. Chiba pra lá. Ele toca lá pro apórdão. Êêêêê. Boiada, boiada, dúvida. Trejeira, arrastou-se do oito. Eita! E o Germinho, ele tá batendo bastante experiente. Eles costumam dizer que o touro rodou no escritório. Ele abre a bota. Faz o que os juízes gostam. Tem nota, banhadeiro! A companhia tá lento. Manda a máquina em vir você. Na quinta posição. No trinco de lima. Corteira brilho. No alto, o molecão parando nele. Entrando o cadacão na tua mão pra apanhar. O povo grito incentivando ele. Para mais para mais para ele. O Luiz Carlos Goyano. O Luiz Carlos Goyano. O Lula Goyano da talento de Tejada Demir. É, Goyano. E o Alinha faz a parte dele. Todo rodando do lado na mão dele. Daí mais um moedero. Na tropa de elite do André brasileiro. Em nota Preparando o grande Luiz Fernando de Pernambuco A preta lá de grosso É verdadeiro, é bobagem, 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 bobagem Aí o chão de modaia aqui Olha só O povo brinca pra você Fala da ZR Em gostão, bate palmas E faz manuro Ganha tropa de elite do rodeio brasileiro Esse é o competidor da ZR Experiente, boiadeira Tô rodando do lado da mão dele Consegue vencer nos oito segundos Atenção, se ele deu 3R Embretando o touro Fica a carreira Preparando e logo Zulucas abriu a fortuna pra ele Diante do taquari É cabaré Volta pra trás A bozeta pegou É no chão de banalho Aqui no Nópolis 2017 Foi duro Cabaré da companhia Teu touro com a tia É boiado Daí o conhecido zoião Lado alto do taquari No Mato Grosso Ele é conhecido por isso Por onde é o ator O ator que tá na CR Uma tropa de elite